Não tenho parável hoje, por isso temos que ir. Vejam a segunda parte, agora vamos falar de uma corrida da Multicare Vitality. Está quase a acontecer e é associada a um evento. Está um programa de promoção da saúde e bem-estar que recompensa os utilizadores pela adoção de um novo estilo de vida. É um estilo de vida saudável, obviamente. Falamos da app Multicare Vitality e com a ajuda da nossa querida Sara Santos e de outros utilizadores desta app, vamos perceber um bocadinho melhor como é que ela funciona e quais são os benefícios, que já percebi que são muitos. A corrida Multicare Vitality está quase a acontecer. É já no dia 1 de outubro, num evento para toda a família e recheado de novidades. A grande novidade é a aplicação Multicare Vitality e eu vim para a rua perceber se os portugueses já a conhecem. É um programa que incentiva as pessoas a serem um pouco mais saudáveis. A ideia é que nós recebamos recompensas por praticar atividade física e também por adotar hábitos mais saudáveis na nossa vida. Ao preenchermos os inquéritos, ajuda-nos a perceber onde é que nós podemos melhorar, quer na alimentação, quer no sono, dá-nos dicas, por exemplo, a reduzir o número de cafés. E deixamos mais o carro em casa, caminhamos mais, corremos mais. Parece um vício, parece que temos que ter o objetivo de superar aquela meta para ganhar fitcoins e para nos sentirmos que conquistámos algo. Se eu cumprir estes objetivos semanais, recebo as fitcoins que posso trocar em parceiros e obter descontos sobre determinado tipo de coisas que eu valorizo. Cada ano aparecem coisas diferentes para nos desafiar na aplicação, para nos desafiar. Também existem mais parceiros, também é bom. Por exemplo, acostumar com o meu filho ao cinema. Já temos aquela coisa de cima, não temos que ir caminhar, porque depois a seguir vamos ter pontos para irmos ao cinema. Depois registam tudo de lá. Sim, depois registamos tudo. Temos também um desconto com uma empresa de escapadinhas, em que se pode fazer uma escapadinha e dormir fora. Portanto, são sempre situações que podemos aproveitar, não só para nós, mas que contribuem para a nossa qualidade de vida, mas também da nossa família. É útil para a vida desportiva. Contamos consigo mais uma vez, dia 1 de outubro, para a corrida? Claro, isso não podia faltar, não é? Porque existem três vertentes na corrida, da caminhada e da corrida de 5 km e 10 km. Pode ser que um dia eu consiga correr, mas até lá vamos caminhar de certeza, sim. Corro já há muito tempo, já há muitos anos, agora talvez com mais intensidade e com mais frequência, graças aqui ao programa Vitality, que veio aqui ajudar um bocadinho no incentivo ao exercício. Muito bem, temos aqui a aplicação da MultiCare Vitality, aliada aqui a esta corrida, que já foi um sucesso e vai agora para a terceira edição. Então, temos já a nossa próxima convidada, que é a responsável da MultiCare Vitality. Obrigada por estar aqui. Posso, Fia? A primeira pergunta que eu lhe faço é que depois destas duas edições, que foram um sucesso, que novidades é que podemos esperar desta terceira edição? Então, nós todos os anos tentamos trazer alguma coisa nova e este ano introduzimos a corrida para os mais pequenos. Ou seja, a partir dos 5 anos as crianças já podem também vir correr com os pais e tornamos o evento. Já tinha a fortemente muito familiar, agora ainda mais, porque é uma corrida a todas as idades. E como é que funciona este programa da MultiCare Vitality? Então, é um programa que foi ótimo ver isto aqui, as pessoas realmente explicaram-se super bem o que é que era o programa. É um programa que promove a saúde e o bem-estar e recompensa o estilo de vida saudável que eu adote. Ou seja, é suportado por uma aplicação que o coloca desafios tanto de atividade física como de estilo de vida saudável e as pessoas, todos os hábitos que têm vão contribuir, seja a caminhar, a correr, a fazer ginástica, a comer, por exemplo, duas peças de fruta por dia ou até a dormirem bem. Tudo conta para ganharem as suas recompensas. Isso é muito chique e esta vossa preocupação por uma vida mais saudável é de salutar isto. Agora, vocês têm um propósito com esta terceira edição. Que propósito é esse? O propósito é promover cada vez mais que as pessoas adotem o estilo de vida saudável e mostrar que não é difícil começar. Dar um primeiro passo de uma caminhada ou correr é o primeiro passo para começarem a ser mais saudáveis e ao começarem a ter estes hábitos vai ser cada vez mais fácil manterem-nos e serem cada vez mais saudáveis. Está super alinhado com o que nós queremos no MultiCare. Porque proteger não basta, nós queremos mesmo ser uma parte ativa em que as pessoas tenham um estilo de vida mais saudável. E vocês também são muito solidários porque nas últimas edições as inscrições reverteram para uma instituição de solidariedade. Acredito que nesta terceira edição não seja diferente. Também, também. Estamos a apoiar a CAPITI, que apoia uma associação que apoia o desenvolvimento de crianças e jovens carenciados e o desenvolvimento para que tenham uma juventude e uma infância o mais normal possível. São crianças com dislexia, algumas dificuldades de aprendizagem, etc. E ajuda famílias carenciadas a conseguirem prestar o melhor apoio possível aos seus filhos, etc. É bonito vocês serem sensíveis a essas causas. Resta-nos dizer que é este domingo já, não é? É verdade. É este domingo. É por volta das 10 horas no Parque do Jamor. Do Jamor. Aquele palco incrível para estarmos todos em família. Estamos super contentes com o nível das inscrições que temos. Ainda é possível... Ainda temos pouquinho número de inscrições, mas não queremos deixar de incentivar a que as pessoas se inscrevam porque realmente é uma manhã super simpática, costuma estar de bom tempo, as pessoas estão ali no meio do Jamor, na natureza e é uma energia que ver as pessoas em família, os pais, os filhos, até avós, nós temos uma pessoa que vai levar uma avó de 81 anos e vai fazer a caminhada. É mesmo incrível. Por isso pode ir a família toda, até as crianças agora já podem ir, não é? Isso, isso, Eduardo. Pode ir a família toda e o objetivo é passar uma manhã bem, a ser saudáveis e a estarmos todos juntos para um objetivo comum, que é sermos saudáveis e ao mesmo tempo também estamos a ajudar uma instituição como a CAPITIC, que também é tão importante. E quem for vai ver muitas estrelas. Temos lá a nossa querida. Temos a Isabel Silva. A nossa querida Isabel Silva, que já esteve aqui a fazer companhia. É verdade. Depois temos um grande surfista também, não é? Sim, é verdade. E temos também a Patrícia Mamona. A Patrícia Mamona, claro. Fora as pessoas, figuras públicas que irão correr, porque aparecem sempre muitas e temos sempre ali muitos amigos e muitos colegas de profissão que querem ter isso. É este ano que nos vemos. É este ano, claro. Vamos tentar. Nós temos algum trabalho que infelizmente nos impede de participar, mas vamos tentar. Eu vou tirar uma fotografia e na segunda-feira vou-vos mostrar aqui eu a correr no Jamor, no dia 1, por a Multicare Vitality. Sofia, muito obrigada por lançar este desafio. Saudável a todos aqueles que estão a ver. Ora bem, nós agora vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo. Mas, boa tarde.